Olá, Belinho Zangão! Agora o ano começou de verdade. Sem a gente perceber, a gente começa no automático a fazer as mesmas coisas que a gente já vem fazendo há muito tempo. Coisas até que a gente deseja mudar, que a gente deseja ter novos hábitos e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não! Comigo, não. Esse ano, não. Eu não sei você, mas esse ano eu estou disposta a fazer algumas mudanças. Não só nas minhas plantas, mas também na minha vida. Para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar, também cuidando das suas plantas. Abelinho Zangão, eu quero saber, deixa aqui nos comentários, se você também está disposta a começar a fazer essas pequenas mudanças na sua vida, também mexendo nas suas plantas. O que você acha disso? Parece até aquelas promessas de começo de ano, que a gente quer mudar, quer fazer, quer acontecer. E quando percebe, está lá fazendo as mesmas coisas, tudo de novo. E depois a gente quer ter resultados diferentes. E depois a gente quer que aconteçam novidades, coisas diferentes da nossa vida. Mas sem perceber, estamos fazendo as mesmas coisas. Como é que as nossas plantas vão ficar lindas, maravilhosas, mais saudáveis, se a gente continua só cuidando daquilo quando está com o problema instalado? Não é assim que a gente faz? Não é assim que muitas pessoas fazem? Pode ser que não seja o seu problema, pode ser que não seja o meu. Mas eu sei pelos comentários, pelos pedidos de socorro, que tem muitas abelhinhas e zangões que fazem isso. Só vão cuidar da planta quando realmente está com um fungo ou com alguma praguinha. E é isso que a gente precisa mudar e que eu quero mudar. Porque isso, esse tipo de comportamento, a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, abelhinha, vivo prometendo todo dia que eu não vou comer mais chocolate. Não vou comer mais chocolate. Ai, mas eu não sei o que acontece. À noite daquela vontade louca de comer chocolate, já estou eu comendo chocolate. Então são pequenos hábitos que eu vou me esforçar. Mas eu quero muito que você esteja junto comigo nessa caminhada, pra juntas a gente conseguir, uma ajudando a outra, cooperando, lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente vai ter uma colmeia VIP agora. Então, juntas, eu quero que a gente se ajude a mudar um pouco esses hábitos, a tentar fazer coisas diferentes. O que você acha? Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu quero saber a sua opinião. Eu vou postando no dia a dia, nos stories, lá no Instagram, algumas coisas que eu vou fazendo. E você vai lá, olha, me segue, dá a sua opinião também, que eu quero saber. Agora sim, vamos também dar um glow up nas nossas plantinhas. O que você acha? Na nossa vida e nas nossas plantas. Tem que ser assim, né? Porque as minhas plantas, elas fazem uma parte principal da minha vida. Elas fazem parte mesmo. Você sabe, eu já contei a história, como elas me resgatam. Sabe aquele... Lembra quando a gente brincava de pega-pega? Sempre tem um pix que você encostava pra dar uma respirada, uma descansada? É exatamente assim que eu me sinto quando eu venho cuidar das minhas plantas, quando eu venho pro espaço verde. É assim que eu me sinto e eu quero que você sinta isso. Me conta se você já sente isso também. Você sente que você fica com as energias renovadas, eu elevo meu pensamento, eu faço a minha meditação, eu tô mexendo nas plantinhas, eu faço a minha oração. E isso muda a minha energia. A tal ponto que, tipo, às vezes eu tô pensando num problema, eu já começo a olhar ele por um outro ângulo. Às vezes eu tô aqui atrás cuidando das plantas e tal. Quando eu volto pra dentro de casa pra tratar com a minha família, pra ficar com a minha família, eu já volto com outro ânimo. Então, renova, né? Então, a gente precisa também dar esse renovo pras nossas plantinhas. E pra isso, eu vou aqui deixar pra você seis passos fáceis e muito práticos de você colocar mesmo as suas plantinhas pra ficarem mais bonitas. Vamos lá? Primeiro passo pra você dar aquele glow up nas suas plantinhas. Observe aonde estão as suas plantinhas. Separa as plantinhas que estão mais caidinhas, porque eu vou falar sério pra você. Parece que não. Mas, quem tem muita planta, sabe o que acontece? Você acaba cuidando das que não precisam e as que precisam. Às vezes você acaba esquecendo e se confunde toda com as plantas. Pode acreditar que isso já aconteceu comigo algumas vezes. Segundo passo, faça uma poda de limpeza ou até uma poda geral se você precisar. E olha, abelhinha ou zangão, isso vale pra vida também. A gente precisa tirar o que tá velho, abrir espaço pras novidades. A gente precisa mexer em muita coisa, né? Então, vamos lá. Ó, você pode ir fazendo uma poda de limpeza. Folhas velhas, tira as folhas amarelas, ó. Aste floral que já deu flor, que tá seca, pode tirar. E até mesmo, por incrível que pareça, olha isso. Você poda os galhinhos, depois que tiraram todas as flores, você pode podar esses galhinhos. E também tirar as folhas grandes. Quer ver, ó? Essa daqui tá cheia de folhas. E são folhas que precisam, ó, precisa abrir espaço pro novo. Então, apesar de estarem grandes e saudáveis, você também precisa tirar. Terceiro passo, renove o substrato. Isso mesmo, substrato não é pra sempre. O substrato compacta, ele enfraquece e não passa mais nenhum tipo de nutriente pra tua planta. O ideal é você fazer essas trocas de substrato a cada dois anos. Quarto passo, lave as folhas. Se as tuas plantas estão no quintal e você pode jogar água de mangueira nelas, você pode lavar bem à vontade, pode fazer isso. Elas vão adorar. Lava bem, frente e verso. Agora, se você tá com as tuas plantas dentro de casa, você pode fazer isso, ó. Você pega um paninho macio, molha bem só com água e limpa as tuas folhas. Frente e verso. Faz isso em todas as suas plantinhas com bastante carinho, principalmente nas plantinhas que tem folhas largas. Agora, tem um segredo. Faz isso também aqui, ó, pra você não esquecer. Faça isso também nas tuas plantinhas que tem tricomas, olha, que tem aqueles pelinhos. Você tira delicadamente a poeira delas, porque esses pelinhos, eles seguram muita poeira. E você vai assim, limpando as tuas folhas. As folhinhas das tuas plantinhas. Agora, eu vou te contar. Faz isso com as tuas plantas. Só não me lave as flores. As flores, elas não gostam de ser molhadas. Então, não lava e nem passa pano úmido delas. Não precisa, tá bom? Agora, isso vai fazer muito bem pras tuas plantas. Elas vão ficar com as folhas limpinhas, os poros, que são os estômatos, que eu já falei tanto pra vocês. Eles vão respirar. E assim, eles fazem as trocas que as plantas precisam, como a fotocíntese. Vai ficar mais forte, vai ficar mais limpo. Elas vão conseguir fazer isso muito melhor. E isso é saúde pras tuas plantas. Agora, lembra que eu falei que era pra lavar as folhas e a alma? Isso, eu tô querendo fazer uma analogia, porque eu tô fazendo isso já há algum tempo. Toda vez que eu vou tomar o meu banho, antes de dormir, eu tô parando um tempo pra prestar atenção no meu banho. Tem um sabonete muito gostoso, que eu amo de paixão, que é de flor de laranjeira. Então, eu vou te dar uma dica, abelinho zangão. Então, experimenta fazer isso. Isso pode ser uma mudança de hábito pra você, pra você ir dormir mais tranquila, mais relaxada. Depois me conta nos comentários se você já fez isso, se você vai fazer, o que que você sente. Porque eu quero saber se é a mesma coisa. Quando eu era mais nova, eu não prestava muita atenção nisso. A gente faz tanta coisa no automático, a gente tá com tanta pressa de fazer as coisas. E lógico, eu sei, não dá pra gente tomar esse banho maravilhoso todo dia. Mas pelo menos o último banho do dia, tenta tomar morninho, pra relaxar a tua musculatura. Sente o perfume daquele teu sabonete preferido. A minha avó, ela falava muito que às vezes a gente precisa tomar um banho de Deus. E esse banho de Deus que ela falava, muito sábia, é quando você toma aquele banho e você tá passando o sabonete, você tá meditando e agradece a Deus pela tua saúde, agradece pela tua vida, relaxa, eleva os pensamentos, faz uma meditação ali com você mesma. Pede pra limpar a tua energia toda ruim, pensamentos ruins, que vá tudo embora no banho, na água, pra você ter um sono tranquilo e relaxante. Eu vou te falar, abelhinho ou zangão é maravilhoso. Não é todo dia que dá pra eu fazer isso, talvez você também não consiga fazer todo dia. Depende muito do nosso estado de espírito, mas eu vou te falar um segredinho aqui. Quanto mais a gente não quer fazer, mais você tem que se forçar a fazer. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque assim, quando eu tô triste, quando eu tô meio deprimida, que eu não tô legal, é muito fácil. Ficar deitada na cama, ficar acomodadinha ali, sabe? Sem querer ver ninguém, sem querer falar com ninguém. É muito fácil você abrir o chuveiro e tomar um banho rápido, e ir pra cama, e pegar já no celular pra assistir alguma coisa, ou ligar a televisão. Isso é muito fácil. O difícil é você se forçar a mudar essa situação. E é isso que eu quero fazer com você. É essa a proposta do canal. Agora, a gente quer trabalhar com as nossas plantas, elevar a nossa energia, mas também eu quero te mostrar outras formas da gente ter o nosso bem-estar. Eu fui ficando mais velha, hoje eu tô com 46 anos, esse ano eu faço 47, e alguns conceitos, algumas coisas foram mudando na minha mente. E eu quero tá passando isso pra você. Eu quero tá buscando esse bem-estar junto com você. Eu fui dando atenção a pequenos prazeres como ter momentos comigo mesma. Hoje em dia, tem momentos que eu paro pra, por exemplo, tomar esse banho, eu quero fazer tranquila, quieta, calma. Quando eu tô fazendo o meu devocional, ou lendo a Bíblia, fazendo uma oração, eu quero fazer isso com calma. Não com aquela sensação de tá sempre atrasada pra fazer alguma coisa. Já pensando qual vai ser a próxima tarefa. Então, é isso que eu quero brecar. Isso, a gente sempre fez com as nossas plantas. E agora, a gente vai continuar fazendo com as nossas plantas, porque elas são os nossos piques, mas também eu vou tá aqui mostrando outras formas, pequenos detalhes da gente tá se forçando a trazer esse bem-estar. Você quer tá junto comigo? Vamos fazer essas pequenas mudanças. Não esquece de me marcar no Instagram, de tá sempre acompanhando os stories que eu vou colocar, de tomar um cafezinho com a gente nas nossas lives de domingo. Logo, logo eu vou anunciar a próxima live de domingo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. E na da vó. O deserto é aqui na pontinha e lá, você me montou no inferno. Tem alguma, não tem? Depois que eu achei, não é? Tchau! 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 Tchau!